Música 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 E aí, João, como é que você está? Tudo bem? Hoje ele está fazendo tudo. Está fazendo tudo. Está, hoje começou cedo. E aí, como é que ele está? Está bem? Tudo bem. E aí, o cavalo está colocando por causa da decoração. É que eles comem os meninos. Comem os meninos e deixam lá. Aquelas farinhas, aquelas coisinhas. Eles adoram. Comem a decoração. Verdade. Por isso que a gente não está deixando elas lá. Mas o cavalinho está lá, não é? Está lá no outro lado. Está solto lá. Ah, claro. Naquele pasto lá. Eu vou levar ele lá. Tá bom, obrigada. Tá bom. A mãe hoje ficou. Ficou. E aí, a mãe hoje ficou. E aí, a mãe hoje ficou. E aí, a mãe hoje ficou. Então, vamos lá. Ai, a mãe hoje ficou. Vamos a falar. Obrigado.